E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo Epic Games! E tem cupom de 50 reais para ser resgatado na Epic Games, bora conferir? Bora! Eu estou aqui no site da GameplayCast e aqui tem uma matéria falando sobre a promoção que foi liberada de 50 reais de desconto nos jogos da Epic Games. Então vamos conferir! Para resgatar o cupom, você precisa ativar as notificações de e-mail na Epic Games Store. É, tá bom! Para ativar as notificações, acessar a página com a sua conta conectada e na aba... Eu falei uma palavra errada. E na aba de preferências de comunicação e dar um cheque na opção inscrever-se e cancelar e-mail. Confirme na imagem abaixo. Então bora fazer isso! Uma hora depois... Já aqui no site da Epic Games, a promoção do cupom está aqui. Desbloqueie o seu cupom. Vamos clicar nele. Saiba mais! Então vamos confirmar e dar um cheque aqui. E feito! Então agora vamos voltar lá no site da Epic Games Store e vamos conferir. Aqui? Então vamos conferir se nós temos esses 50 reais de desconto. Vamos clicar no God of War. Compre agora. Continuar. Olha, ele está saindo por R$199. Tá caro mesmo? Quê? Tá caro. Vamos clicar em comprar agora. E olha só pessoal. Olha aqui. O preço total dele é R$199. O meu cupom de desconto já entrou em vigor. Menos 50. O preço total ficou em R$149. Beleza? Eu vou deixar os links na descrição. Se você gostou desse vídeo. Dá um joinha. Compartilhe. E se inscreva no canal. Epic Games. De todo o povo brasileiro. Tchau. Tchau. Tchau.